Fala amigos pescadores aí do canal do Aperto Play, beleza? Novo vídeo aí pra vocês aqui do montando e pegando aqui, mais um desafio pro Léo. O que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou montar uma anteninha usando os EVAs tipo ração, ó. Que eles estão aqui, ó, em formato de bonequinho, né? Que é aquela que a gente faz o X, dois EVAs pra frente e um pra trás, beleza? O que eu vou usar hoje aqui de material? Vou usar as chavetinhas aqui da Maruri. A gente corta elas assim, ó, duas, três, quatro, assim, ó, bem pequenininho. O anzol Pinac 2 barra zero. Vou usar as minhas agulhas de costura, a cola instantânea. A gente usa também aqui, ó, não tem segredo, ó, Tecbond 793. E vamos usar o cabo de aço, ó, 60 libras, ó. Esse que a gente compra nas casas de ração. Certo? Vamos ver se o Léo pega mais um peixe com essa nova anteninha que eu vou fazer pra ele. Bom, pessoal, vamos lá, ó. Já tirei a medidinha aqui, ó, de como a anteninha vai ficar. Então, como eu vou fazer três, eu vou pegar e já vou cortar as medidinhas aqui, ó, com o cabo de aço, ó. Mediu certinho aqui, ó. Vem aqui com o alicate. Cortou, ó. Vou só ver se cortou certinho aqui, ó. Pra não ficar muito grande, né? Senão a antena vai ficar enorme. Mais um. Só. Mais um agora. Bom, cortei aqui já meus três conjuntinhos de cabestinho aqui do cabo de aço. Aqui, ó. Já tinha feito um dos furinhos aqui, ó, pra fazer o X, ó. Aqui uma ponta, a outra. Aí aqui também, ó. Cuidado pra não furar aqui, né, ó. Onde que você faz o X, né, ó. Aqui é simplesinho, ó. Não tem segredo, ó. Passou o X. Às vezes aqui ele vai dar uma enroscadinha. Mas você dá uma forçadinha aí. Ela passa, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente faz assim agora, ó. EVAzinho aqui. EVAzinho aqui. Chavetinho aqui. Chavetinho aqui. Apertou. Mais dois desse lado aqui. Vem com a chavetinha aqui. Chavetinha ou a luvinha, né. A gente acha bastante nas lojas de pesca. É luvinha. E lá você tem vários tamanhos, né. Aí aqui, ó. Um lado eu vou escolher pra ser a parte de trás, né. Do bonequinho. E a outra pra ficar um pouquinho maior. Aí assim, ó. Segura aqui, ó. Pinguinho de cola. E puxa até esconder a chavetinha, ó. Do outro lado a mesma coisa. Pinguinho de cola. Puxou. Pra finalizar, dou um pinguinho de cola aqui. Um pinguinho de cola aqui, ó. Esse lado aqui tá pronto, ó. E aqui que eu vou fazer agora. Eu já vou puxar ele, ó. Alinhando. E já vou colar, ó. Passo um pouquinho de cola aqui, ó. Puxou. Do tamanho que você vai... Do tamanho que você quiser aqui, né. Esse aqui é o tamanho que a gente tá acostumado a fazer. Alinhou por aqui, ó. Tá vendo que tá maiorzinho? Você dá uma arrumadinha aqui. Essa parte aqui, ela finalizou. Certo? Agora a gente vai fazer do outro lado, ó. Aqui do outro lado, ó. A gente vai alinhar. Essas duas pontas agora. Tá vendo que elas ficam muito desigual? Dá pra arrumar no EVA. Ou você já vem aqui, ó. E já dá uma diminuída no cabinho, ó. Esse aqui tá um pouquinho maior, ó. Aí você já deixa as duas no mesmo tamanho, ó. Aí vamos lá, ó. Vou colar primeiro o da ponta. E depois eu vou colar no meio. Aumentar o furinho. Pode aumentar nessa. Ou você pode passar aqui também, ó. Porque ela é maior, ó. Olha como o furo já vai ficar bem maiorzinho, ó. Ou você passa até o final, ó. Por que que eu não passei os dois EVAs? Porque não ia dar o tamanho do cabinho, né? Ela puxou. O outro lado aqui, ó. Vou passar primeiro o EVA. Agora eu vou pôr a cola. E você vai puxar aqui, ó. Pra finalizar, você dá um pinguinho de cola aqui. Pinguinho de cola aqui. Pinguinho de cola aqui embaixo. Outro pinguinho de cola aqui. Aqui. E aqui, ó. É aqui, ó. Nossa anteninha, ó. Ela é assim, ó. Tá vendo que deu um pouquinho diferente? Eu vou puxar esse EVAzinho aqui, ó. Enquanto ele não colou, ó. Vou puxar. Ó, tá igualando, ó. Aí aqui, ó. Um pinguinho de cola aqui. Deita aqui pra descer até o EVA. Deixa onde você quer e dá uma apertadinha, ó. Pinguinho de cola aqui. Do outro lado a mesma coisa. Ó, ela já entrou no buraquinho. Você puxa pra onde você quer. E, ó. Ficou show de bola essa anteninha. Com esse cabrestinho aqui, ó. Não preciso mais da agulha agora. Vou colocar aqui, ó. Uma miçanguinha maior. Que é a miçanguinha vôlei, né. Que a gente encontra nas lojas de pesca. Olha só como que é. Usar o maçarico pra auxiliar, passar o EVA pra ficar bom o acabamento e não estragar o EVA. Ó. Entrou facinho, né. Porque tava quente, ó. Olha só. Pinguinho de cola aqui. Joga o EVA pra cima. Aqui vocês podem regular aonde vocês podem deixar, né. Porque assim, a gente não vai colocar outro EVA aqui. Outro EVAzinho vai vir na linha e vai prender no olho do anzol aqui em cima do nó, né, ó. Aí vai ficar bem escondidinho, ó. E aqui já vou aproveitar e vou amassar a fisga também, né. Porque o anzol pináculo vem com a fisga. Aqui, ó. Já amassou a fisga, ó. Alinhou. Olha só que facinho, ó. Muito facinho fazer ela. Ela fica no formatinho ração muito top. De baixo pra cima, né, ó. Olha que legal, ó. E na água, né, ó. Ela vai ficar assim, né, ó. E com o outro EVAzinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Vou colocar um bege aqui pra vocês verem, ó. Vai ficar aqui, ó. Por isso que a gente chama de bonequinha. Como se que fosse aqui, ó. A cabeça do bonequinho vai ficar aqui, ó. Os bracinhos. E aí as perninhas dele, ó. Show! Tá aí lançado agora o desafio. Esperamos que o Léo, nas suas próximas pescarias, consiga capturar um peixe, né. E nos mostrar a eficiência desse tipo de anteninha. Show! Aperta o play. Até mais! Aí, Wanderson. Demissão dada é missão cumprida, hein. Peixe na antena nova, hein. E aí, galera. Verdinho. Coisa linda. Coisa linda. Preocupado. Começou a chover. O celular tá lá na chuva. Aí, galera. Verdinho. Show de bola. Coisa linda. Peixe fantástico. Essa coloração dele. Olha aqui, pegando um pouco do sol. Vai na boca dele aí, ó. Aí, Wandão. Missão dada é missão cumprida, hein. Vamos ver se eu pego um pouco mais do sol aqui. Olha que beleza. A cor dele é fantástica. Sensacional. Coisa linda. Vamos lá. Olha que facilidade. Já foi. Oliva. 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 Oliva.